Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos pra você. E olha a informação, 2 milhões e meio de salários, Santos decide anunciar nova contratação a pedido de Carilli. O Santos que tem problemas no meio de campo, o Santos que precisa de um jogador de criação, é o setor mais carente, é a posição mais carente do Peixão. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Como estava falando, a posição mais carente do Santos é a do meio de campo, é a do setor de criação, já que Juliano ainda não está em condições, pode ser que venha a ter condições contra a portuguesa, mas para a Série B precisa de mais opções para que o técnico Fábio Carilli não fique como nas últimas partidas, testando jogadores que não deram frutos e agora o Santos parte em busca deste jogador do meio de campo. E o jogador em vista é Danielzinho, Danielzinho jogador do Mirasol, jogador de 29 anos e a intenção é de oferecer um contrato aí de 3 anos. O Danielzinho tem contrato com o Mirasol até o final desta temporada. Por um salário de 70 mil reais, em 3 anos ficaria 2 milhões e meio de salários para ele. O meio de campo é a posição mais carente do Santos, a posição que o Santos mais precisa de jogadores, afinal de contas o Juliano está fora de combate, pelo menos por enquanto, e deverá também no decorrer da temporada ter algum tipo de problema físico ou pode ser desfalque por suspensão ou coisa parecida. E o Santos precisa de mais um jogador para a posição, já que o Cazares também tem tido problemas físicos. Sob o comando do técnico Fábio Carilli, o Santos vem passando por oscilações no campeonato estadual. O trabalho do comandante, neste momento, vem focado na evolução da equipe para o decorrer da temporada. Isso porque o objetivo principal do alvinegro praiano é conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E como disse o técnico Fábio Carilli na sua entrevista coletiva após o jogo contra a Inter de Limeira, ele disse que para o Paulistão não deve vir reforços, mas para a Série B ele espera mais reforços em posições carentes do time do Santos. E essa posição, neste momento, é a do meio de campo, é o do setor de criação. Para isso, a equipe vem buscando contratações certeiras aí para a temporada. E, diante disso, além do conjunto, as individualidades do elenco do Peixe acabam fazendo a diferença para que o objetivo seja conquistado em campo. Como ocorreu com Otero, que foi o grande destaque do Santos na partida contra a Inter e que chegou a ser comparado a Messi. Veja bem, aí já é um pouco de exagero, né? Mas, ainda assim, a equipe não vem apresentando o futebol que era esperado diante dos investimentos. Por conta disso, Carilli vem cogitando algumas mudanças no elenco, por exemplo, com a saída de João Paulo para a entrada de Gabriel Brazão na meta do Peixão. Será que ele vai ter coragem para tirar o João Paulo e meter o novato Brazão para esta grande responsabilidade que é a de goleiro do Santos? Essa é a pergunta que fica. O Santos que passou por uma reformulação ao fim da última temporada, onde vários grandes nomes acabaram deixando o elenco. Isso aconteceu diante da situação econômica da equipe que ficou agravada. Jogadores como Soteudo, que foi para o Grêmio, Jean Lucas, que foi para o Bahia, Lucas Lima, que foi para o Esporte, entre outros, saíram do elenco de Fábio Carilli. E diante do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos precisou se reinventar nos bastidores para conseguir ter um elenco mais competitivo e reduzir os gastos mensais com salários. Por conta disso, a gestão se manteve ativa no mercado, buscando a qualificação do elenco de forma mais modesta. Como abriu mão de jogadores que tinham altos salários, como esses que eu acabei de citar, acabou abrindo espaço na Folha para a chegada de mais reforços baratos, que muitas vezes deram resultados inesperados, como é o caso do João Schmidt e também do Otero, que acabei de citar. Por conta disso, o Alvinegro Praiano vem buscando a contratação de jogadores para o setor do meio de campo. Entre eles está Danielzinho, que pertence ao Mirasol, ele tem 29 anos, como eu falei antes. O jogador só tem contrato com o atual clube até o final de 2024. Com o objetivo de convencer o jogador a atuar no Santos, a diretoria tem um plano bem traçado, buscando a sua contratação. A intenção da equipe é oferecer um contrato de três anos. Isso mesmo, três anos de contrato. Vale destacar que o Peixão pretende desembolsar R$ 70 mil por mês para contar com o jogador durante os três anos de contrato. Ou seja, para tê-lo na equipe, o Santos desembolsará R$ 2,5 milhões em salários. O objetivo da diretoria é que ele chegue de forma imediata para que o técnico Fábio Carilli consiga realizar o tal do entrosamento com o restante do elenco. Isso durante os treinamentos, já que o meio campo é uma posição considerada mais carente do time. A intenção da direção é de buscar aí os jogadores que se destacarem em equipes menores no estadual e que consigam chegar ao Peixe com o custo menor, mas apresentar um desempenho contundente em campo. E você, torcedor do Peixe, o que você acha, hein? Danielzinho do Mirasol seria a solução para o setor de criação do Santos? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Santos. E não esqueça, hein? Joinha sempre, joinha sempre, que apoia demais o canal. A todos uma semana abençoada. Beijo no coração e fique com Deus. A todos uma semana abençoada. E a todos uma semana abençoada. Obrigado.